Fato sobre os filhos, as, de Oxum. 1. Quando o santo não bate, até a voz da pessoa me irrita. 2. Sou grossa às vezes, mas sou um amorzinho, eu juro. 3. Amo demais e faço de tudo, mas quando desapego e deixa de amar. Não existe milagre que faça eu ter sentimento de novo. 4. Vou sorrir o tempo inteiro, ninguém precisa sabe o peso que carrego no coração. 5. Sou tão complicada, porque se a pessoa me der muita atenção me sinto sufocada, e se me der pouca atenção me sinto abandonada, vai entender. 6. São protetores e cuidadosos, têm mania de se preocupar com os outros e costumam esquecer de si, são uns amores de pessoa, têm um grande coração. Por isso às vezes só recebe tanta ingratidão. 7. Nós finge que é calma, mas se estressar a gente, nós vira um vulcão em erupção. 8. Adora, brilhar, ser o centro das atenções. E não gosta de passar despercebido. 9. Eu sou daquelas pessoas que têm milhares de conselhos para ajudar os outros, menos pra mim. 10. Tentou mentir pra mim. Logo eu, que descubro até o que não quero. 11. Até parece que eu não sei quem é falso comigo. 12. Nós é um amor, mas não tira nós do sério, pro seu bem. 13. São 100% sinceros, então, se você tem medo de escutar a verdade nem pergunte. Pois vão falar tudo na sua cara. Povo verdadeiro. 14. São determinados, quando querem algo vão à luta até o fim, até conseguir. 15. Um espelho. Peraí vou me olhar. 16. São ótimos amigos e excelentes conselheiros. 17. Mas uma coisa que não aceitam e não toleram é a falsidade. 17. Não consigo disfarçar minha cara de nojo, quando uma pessoa falsa tenta ser simpático comigo. 18. Nós ter rostinho meigo, mas é cada coice de cavalo que a gente dá. 19. De vez em quando me bate um bloqueio social, não quero falar, ver e nem interagir com ninguém. 20. Só quero ouvir minhas músicas, ver os filmes. 20. Silêncio e paz. 20. Eu odeio que mandem em mim, às vezes eu já ia fazer certa coisa. Mas só porque a pessoa pede mandando, eu não faço de birra. 21. A minha intuição nunca falha. 22. Tenho cara de boba, mas de boba não tenho nada. Cuidado comigo, a água mansa também afoga. 23. Não corro nem atrás do ônibus, quem dirá de você, axé.